Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Unipostê Estadual e Pegue Me Play E se liga só galera, comecei o nosso vídeo de Cuphead Elite galera, nova versão em português, é isso mesmo galerinha Nossa, eu vou gravar, passa o carro dos ovos meu, caramba mano, é imposto uma coisa dessa Vamos nessa hein galera, ó, ó como que tá o jogo, vai segurando, vai segurando O tutorial não vou jogar tá, porque whatever, vamos nessa agora até o contador de moedinhas ali né Vamos né, ó, tá até o maluquinho ali mano, que viagem, deixa eu ver Olha lá com esse ferrinha aqui, olha você ganhou 3 moedas, caramba mano, e aí Tem o Shop também, deixa eu ver Caraca, mas essa setinha aqui pequenininha pra mover mano Dá pra ir no Shop já ou não? Rapaz aí lagou, é, o Shop ainda não dá pra ir né O Shop ainda não dá pra ir ainda Eita ferro, vai bugar mesmo o piranha Caramba mano, bug mano Vamos ver agora no boss como é que vai ser Eita ferro, aí ferrou hein Dá pra ficar, ah é, dá pra ficar atirando infinitamente, isso aqui é bom galera Agora tem inimigos galera, olha, dovo Cuphead Elite mano Eita ferro, vamos ver se dá pra pegar aquela moedinha Dá pra pegar Eita ferro, já tomei dor de dano, de que jeito Eita ferro, aí lagou Aí lagou Sai capeta Caramba galera Olha que viagem Pula É, os controles tá melhor do que da outra vez que eu joguei hein galera Tá respondendo mais rápido agora hein Agora tá respondendo mais rápido, agora eu gostei hein Agora eu gostei mano Vou lá Eita, ó Agora tá GG hein, ó Se aperta o bagulho vai que vai Ih rapaz, como é que eu vou pular pra cá? Tem que fazer o dash? Olha que top mano, tem até dash, olha É, essa quietinha não faz mais nada né Olha, sair para o mapa Olha que top mano, deixa eu ver opção, senão depois vai bugar né Que top, olha até na diagonal agora ó Aí é top, vamos ver o boss como é que vai ser o proceder Aí galera ó, de celular mesmo ó Ó, Android Para Android né meu Vamos ver O som não é o som do jogo Oxi, eu começo com o de HP é Aí trolou né fé Que louco jovem Aí cagou né Aí cagou né Esse conto de HP pô Caraca galera, top mano ó Agora tá respondendo mais rápido galera Dos negócios, eu tô gostando Lembrando tá, o canal do desenvolvedor desse game aqui Estará na descrição tá galera Vamos ver Versão em português Vamos ver se a gente consegue matar o boss dessa vez No outro vídeo eu não matei né Não pode tomar dano aqui mano, senão toma Aê, tá aí o tal do molo hein Aí é o tal do molo Caraca mano, vou tomar dano mesmo Holy shit bicho Que viagem já Quando o bagulho vai te cair no céu que caga Ó as um vizinha no fundo galera Esse imóvel aí tá Ó, sofreu até dano ali Vocês viram que viagem Vamos ver E se eu for pelo outro lado, vamos ver Ah, é dos dois lados que chove, ó Aí tá correto né Sai Ah, feio Sai capeta Vai jovem Atira nele, atira nele, atira nele Ah, e cagou também né fera Eita ferro Essa é a última hein galera Se inscreve no canal aí galera Que é top mano Eu vou trazer vários Cuphead para Android Vou testar vários aí Se inscreve no canal aí Essa aqui é a última vez galera Pro vídeo não ficar muito longo, beleza Que aí fica GG pro pessoal assistir Aí fica GG Tem que matar esse capeta aqui O que eu acho engraçado né mano É porque tem as outras formas do bicho aí É muito top Oxi, tomei dano ali Aí vai cagar Você não deveria estar em algum lugar Se inscreve no canal Se inscreve no canal Vai jovem Foi, foi, foi Foi Atira, atira Sai vazado, sai vazado Sai vazado, sai vazado Ah galera Esse foi o vídeo Olha você viu Até a alminha sobe ali Ó o meu espiruleta Ajuda que o maluco tá doente Tá bem O cara continua atirando ainda mano Caraca, ajuda Que o cara tá doente Ô louco Esse foi o vídeo galera Cuphead Elite aí mano O jogo me parece bastante promissor hein galera Bastante promissor hein mano Aí do shopping não dá pra entrar no shopping ainda infelizmente né O shopping ainda não dá pra entrar ainda Mas o shopping é facinho pra eles fazerem né mano Pelo menos né Fazer só a fotinha ali Dá pra ir aqui mais pra frente? Não, acho que não né Esse ferinha aqui Tá pra subir? Ih rapaz Vai dar não Vai dar não galera Vai dar não Então valeu E Falou